O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E vocês estão preparados para mais uma aula de matemática na sua telinha? E eu estou super bem-humorada hoje, porque finalmente eu venci! E por conta disso, não bolei nenhum jogo para hoje. Como disse o oráculo, temos que parar quando estamos vencendo. Então vou parar por um tempo, tenho que garantir o quê? A minha invencibilidade, certo? Então hoje não tem jogo, mas tem muita aula de matemática para vocês. Certo, galerinha? Bem-vindos, professores, pais, responsáveis e os nossos queridos alunos do quarto ano, certo? Vou contar com vocês hoje e vocês contem aqui comigo, certo? Professores, boa tarde a todos vocês que estão aqui no nosso chat. Conto também com a colaboração de todos vocês nessa tarde. Vou pedir para o oráculo colocar nossa habilidade na telinha e volto para falar com vocês, certo? Vamos lá? A habilidade de hoje é a seguinte. EF04-MA26. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência. Reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. Explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações, problemas simples. Galerinha do quarto ano, vem comigo. Vamos lá. Pro, é a mesma habilidade das duas últimas aulas? É a mesma habilidade. Hoje a gente vai fechar esse tema de probabilidade, certo? Mas Pro, onde que eu encontro esse material de probabilidade? Então vamos lá. No EMAI, volume 2 do quarto ano, nós temos lá duas páginas praticamente de atividades relacionadas à probabilidade. Pro, mas você trouxe todas essas atividades para cá? Algumas eu fiz, como o cara e coroa e o dado. Mas aqui, né, para o aluno ter toda aquela experiência e vivenciar toda essa habilidade de probabilidade, que eu trouxe outras atividades para contextualizar. Atividades você, professor, que pode utilizar com seus alunos ou não, fica a seu critério. Você pode só utilizar o EMAI também. Mas é legal que o nosso aluno do quarto ano, você aí de casa, observe, né, tudo que a professora está fazendo para você entender todo esse conceito de probabilidade, certo? Essa habilidade que eu acabei de falar para vocês é uma habilidade do quarto bimestre, ok? Então nós não estamos na semana de recuperação. Estamos na semana de recuperação de língua portuguesa. No caso matemática, habilidade do quarto bimestre, certo? Esclarecimentos feitos. Ó, a pessoa colocou que não entendeu a página do EMAI. Se eu não me engano, 88 e 89. Página 88 e 89 do EMAI, volume 2, ok? Dá uma olhadinha aí, que tem lá cara e coroa, tem jogo de dados, está lá no EMAI, certo? Vamos lá? Então, esclarecimentos feitos sobre a habilidade, esclarecimentos feitos sobre, né, no caso, a minha vitória, né? Aqui eu tenho duas caixas de presente, vocês perceberam? O que será que tem aqui, hein? Vocês chutam? Ó, a professora Lissandra me corrigiu e disse, página 87 e 88. Muito obrigada, Pro. Então aqui, ó, temos duas caixas de presente. Não sei ainda o que tem, mas vou mostrar para vocês, claro, certo? Então, eu vou dar minhas boas-vindas ao Andrei. Boa tarde, Andrei. Tudo bem com você? Andrei, tenho uma pergunta muito séria para fazer hoje. Você estava torcendo por mim ontem? Estava, ó lá, estava torcendo. Não está. Vocês percebendo, né? O Andrei não estava torcendo por mim. Pode deixar, Andrei. Pode deixar. Depois a gente conversa, certo? Vamos lá, galerinha. Vamos retomar alguns conceitos, tá? Então, assim, a gente teve muitos jogos e brincadeiras, mas também conversamos sobre alguns conceitos nessas duas aulas. Hoje eu vou focar um pouquinho mais nos conceitos, tá? Para você, aluno do quarto ano, entender tudo sobre probabilidade, tá? Então a gente vai retomar algumas coisinhas que já foram ditas, tá? Vamos lá. Nas últimas aulas, conversamos sobre probabilidades, possibilidades e chances equiprováveis, ok? Compreendemos, por exemplo, que o resultado em um experimento é chamado de espaço amostral, ok? Então vamos lá, a gente realizou um experimento. E que experimento? Como assim, professora, um experimento? O experimento, ele é o jogo da moeda, ou ele é o jogo de um dado, ou ele é o jogo de dois dados. Então esse movimento é chamado de experimento, ok? Então o jogo da moeda é um experimento. Só que os possíveis resultados é chamado de espaço amostral. Vamos lá. O jogo da moeda é um experimento. Já os resultados, que no caso do jogo da moeda são dois do cara e coroa, então o espaço amostral é dois. Dois vão ser os possíveis resultados, certo? Ok? Então vamos lá. Este experimento... Ai, tá bom, professora, entendi. O jogo da moeda, ele é um experimento. Mas como é que chama esse experimento? Olha aqui. Chama fenômeno aleatório, certo? O experimento é chamado de fenômeno aleatório. E a gente viu anteriormente que a gente não pode prever o que vai acontecer em um fenômeno aleatório. Nós falamos várias vezes. No jogo da moeda, dá pra prever quem vai ganhar? Não dá. Dá pra prever qual é a carinha que vai sair pra cima? Se é cara ou coroa? Não dá. No jogo do dado, dá pra saber, dá pra eu prever qual é a face que vai estar por cima? Não. Então vamos lá. O jogo do dado, ele é um experimento. O jogo de um dado é um experimento. Esse experimento tem como nome fenômeno aleatório. Em um fenômeno aleatório, não podemos dizer qual vai ser o resultado. Mas os resultados, os possíveis resultados, chamam-se espaço amostral. Professores do quarto ano, vamos lá. Pro, tá dando pra entender o que eu tô explicando? Pode parecer bem complexo, mas não é. Digam aí pra mim no chat se os alunos estão conseguindo entender o que eu estou explicando. E aí? Pro Cátia disse que tá dando pra entender. Pro Rosivânia também. Professora Célia também. Mas não se preocupe que eu vou repetir esses conceitos algumas vezes na aula de hoje, tá? Então vai dar pra todo mundo entender. Ó, a professora Maria de Fátima disse que o Kaique tá entendendo. Que bom, fico feliz. Então vamos lá. Então, ó, hoje faremos uma grande retomada para consolidar todo esse conhecimento adquirido. Ok? Então vamos lá. Vamos começar. A professora Aline, no caso essa sou eu, certo? Possuo um cadeado. Ok? Eu tenho um cadeado. Isso. A professora Aline tem um cadeado. Lembra que na nossa habilidade diz de eventos do cotidiano? Ter um cadeado e mais de uma chave é um evento do cotidiano. Olha aqui. Eu tenho um cadeado e duas chaves. Esse é um evento. Ok? Então vamos lá. No caso aqui, ó, eu tenho um cadeado e duas chaves. Dá pra gente prever quando eu vou abrir, ó? Quais são as chances que em sua primeira tentativa ela consiga abrir o cadeado? Então vamos lá. Na primeira tentativa, quais são as chances de eu abrir este cadeado? E aí, professores? Uma, eu tenho duas chaves e um cadeado. Quais são as chances? E aí? No caso, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo nesse caso. Eu tenho um cadeado, duas chaves. Eu tenho uma em duas. Uma chance em duas. A habilidade também fala pra gente não entrar agora em fração, tá, professores? Então é legal a gente falar dessa maneira mesmo. Eu tenho uma chance em duas. Ou como alguns professores estão colocando ali, eu tenho 50% de chance. Então é disso que a gente tá falando. Mas, ó, vamos lá. Vou repetir alguns conceitos aqui. Essa brincadeira do cadeado com duas chaves, a gente chama de... é um experimento. O nome desse experimento é evento aleatório, ok? Então é um evento aleatório. Porque eu não consigo prever se eu vou conseguir abrir na primeira vez ou não. Então é um evento aleatório. E no caso desse aqui, qual que é o espaço amostral? O espaço amostral é dois. Eu tenho duas chances aqui, ó. Dois. Então esse é o espaço amostral, ok? Então, aqui é um experimento. Isso é um evento aleatório, que é a abertura de um cadeado. E aí o espaço amostral é dois, porque eu tenho duas chaves. Certo? Até aí foi? Deu pra entender? Então vamos lá. Mas e se a gente muda... Ó, as chances da professora Aline abrir o cadeado na primeira tentativa são iguais? Também podemos chamar de possibilidades... Vamos lá, vocês aí, alunos do quarto ano, é que vão completar esta frase. Vou repetir. As chances da professora Aline abrir o cadeado na primeira tentativa são iguais. Também podemos chamar de possibilidades. Falamos sobre essa palavrinha bem diferente na nossa primeira aula de probabilidade. O quê? Possibilidades, o quê? Possibilidades. Será que algum aluno sabe? É uma palavrinha meio diferente que a gente falou na primeira aula. E aí? Possibilidades. Professora Débora Matô. Equiprováveis. É isso mesmo. Vamos lá. Equiprováveis. Deixa eu só. Vamos lá. Equiprováveis. Lembrando que o espaço amostral desse experimento específico... Vamos lá. O espaço amostral é igual a 2, galera. Certo? Vamos lá. Deixa só. Isso. Vamos lá. No caso desse experimento, o espaço amostral é 2. E a gente chama de possibilidades equiprováveis. Por quê? São chances iguais. Eu não sei qual é a chave que vai abrir. Então, são chances iguais. Ok? Então, foi. Ah, troca. Tá certo. Eu também percebi isso. Vou trocar a cor da caneta, galera. Pode deixar. Vamos agora para a nossa próxima telinha. Agora mudou um pouquinho o experimento, certo? Eu continuo tendo um cadeado. Ok? Ainda tenho esse cadeado. Mas agora, vou colocar aqui rapidinho. Eu tenho seis chaves. Certo? São seis chaves agora. Eu não tenho mais só duas. Tá? Então, vamos ver aqui a nossa situação problema. Se ao invés de duas chaves, a professora Aline possuir seis chaves, quais são as chances de que em sua primeira tentativa ela consiga abrir o cadeado? Então, vamos lá. A professora Célia já até adiantou. Eu tenho uma chance em seis. Ok? Uma em seis. Certo? Vamos lá. Vamos... Ui! Desculpa, pessoal. Derrubei aqui a fichinha, mas está tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Eu tenho uma em seis. No caso aqui desse evento de seis chaves, o espaço amostral... A amostral é igual a seis. Por quê? O espaço amostral são os possíveis resultados, ok? Pro, não precisa agora falar de fração. Dá para trabalhar a fração em probabilidade. Mas esse não é o momento agora, tá? Então, pode-se falar uma chance em seis. Não tem problema. Repetindo, o evento aleatório é a abertura do cadeado. Ele é um evento aleatório porque a gente não consegue prever qual vai ser o resultado. E o espaço amostral é seis, porque temos seis possibilidades, seis chaves. No caso aqui, eu não vou tentar abrir o cadeado. Como eu disse para vocês, quero continuar com a minha invencibilidade. Não vou tentar abrir, porque se eu não conseguir, quebrei, né? Então, vamos ficar só na teoria, tá? Está tudo certo, então é isso, tá? Então, seis possibilidades aqui nesse caso, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão me ajudar a completar essas frases aqui. Tudo que está aqui são assuntos que falamos essa semana, que falamos nessas duas aulas, tá? Então, agora, aluno do quarto ano contribui e o professor traz para mim as respostas, ok? Vamos lá. E aí, aluno do quarto ano, será que você sabe? Aquele conjunto de possíveis resultados, como é que é o nome dele? Eu falei. E aí? Hum, quer uma dica? Começa com E. Já dê a dica. Não é equiprováveis. E aí? Ó, professora Bárbara, é espaço amostral. O espaço amostral é os possíveis resultados em um experimento, ok? Possíveis resultados. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui em cima, que eu estou achando que não vai caber, que a professora tem uma letra muito grande. Amostral. Ficou melhor essa cor de caneta, galera? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Agora, o espaço amostral no experimento anterior, nesse experimento agora das seis chaves, qual é o espaço amostral nesse experimento, hein? Alguns de vocês já me disseram. O experimento, o espaço amostral, desculpa, no experimento anterior foi de quanto? A professora Thaisa falou que é seis e a professora Maria de Fátima disse que o aluno Kaique também respondeu seis. Muito bem. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Mas o evento que não se pode prever o resultado tem o nome de, vamos lá, vou repetir, aquele evento que a gente não pode prever o resultado, qual é o nome dele? A gente não pode prever, qual é o nome dele? Professora Renata, que seria o evento aleatório ou fenômeno aleatório, tá? Eu posso colocar das duas maneiras, evento aleatório ou fenômeno aleatório, certo? Vou colocar aqui para vocês. Evento aleatório, aleatório, certo? Esse é aquele que a gente não pode prever. Posso chamar também de fenômeno aleatório, tá ok? Não tem problema nenhum. Vamos para a próxima perguntinha. Essa foi da aula de ontem, tá? Para o Marinalva, está falando que o Guilherme, a Graziele e o Pedro estão acertando tudo. Parabéns para vocês. Ontem a gente falou sobre isso, que existem algumas possibilidades onde o aluno pode chegar na resposta correta de um evento, de um experimento aleatório. Eu mostrei ontem, inclusive. Será que vocês lembram algumas possibilidades para o aluno chegar na resposta correta de um evento aleatório? Vocês lembram que ontem eu mostrei para vocês que a gente pode conseguir, né, os possíveis resultados no jogo de dois dados utilizando uma tabela? Então, a tabela é uma das maneiras. O aluno pode colocar os possíveis resultados no formato de uma tabela, tá? Então, aí é uma das maneiras. Qual é a outra maneira? Vamos lá, no jogo ainda dos dois dados que a gente falou ontem. Ele pode fazer num esquema, que lembra ontem que estava assim, um, um e um, um e dois, um e três, um e quatro. Então, o esquema, né, o mapa mental, não, desculpa, o esquema também é uma possibilidade, tá? Então, a tabela, o esquema. Mas tem uma outra possibilidade. O aluno, ele poderia chegar naquela resposta pelo cálculo mental. Se um dado tem seis possibilidades, dois dados seria seis vezes seis, igual a trinta e seis possibilidades. Então, o cálculo mental também é uma possibilidade, certo? Então, aqui, ó, Pronazira está falando que Taline e Kevin estão atentos e acertando tudo, certo? Então, vamos lá, aqui o aluno pode colocar, assim, as possibilidades. Tabela, esquema, cálculo mental, todos esses são maneiras de encontrar os possíveis resultados em um evento aleatório, ok? Então, e está tudo certo, tá? O aluno pode escolher a maneira que ele achar mais fácil. Não tem problema nenhum, certo? Vamos lá. Ah, mas agora a gente vai fazer tudo isso na prática. Vamos lá. Eu tenho aqui uma caixa de presente com algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, algumas figuras. Eu tenho aqui uma chupetinha. Eu tenho uma joaninha. Eu tenho uma letra M. Eu tenho uma florzinha. Tenho uma nuvem. Tenho uma folha. Tenho um macaquinho. E, por fim, eu tenho um cogumelo. Certo? Tudo aqui, ó, dentro da minha caixinha. Agora a gente vai fazer isso aqui na prática, certo? A gente vai ver como é que funciona. Vamos lá para a nossa lousa. Observe as imagens abaixo, ou as imagens a seguir, e responda. Quantas imagens temos no total? Vocês contaram, enquanto eu colocava aqui na caixinha? Quantas imagens? Ó, Prô Bruna, super rápido, hein, Prô? Oito imagens. Muito bem. Então, no total nós temos oito imagens. Foi. Quais são as chances de tirar o macaco na primeira tentativa? E aí, quais são as chances de eu, ó, sacudir, fechar o olho e tirar o macaco na primeira tentativa, hein? Eita! Olha, juro que não foi combinado. Eu juro, eu tô falando que eu tô ficando boa nisso, hein? Agora ninguém me segura mais, hein? Já era, vou ganhar todas agora. Mas, no caso aqui, era uma em oito. Muitos professores estão colocando aqui. Ó, a professora Regiane falou que a Nayara, o Eric, o Jonathan e o Ricardo estão participando na aula. Então, aqui a resposta é, quais são as chances? Uma em oito. Certo. Agora, qual é o espaço amostral desse experimento? Qual é o espaço amostral? Lembrando que o espaço amostral são quantos possíveis resultados, né? E aí, qual que é o espaço amostral aqui? Será que algum aluno aí já sabe? E aí, algum aluno sabe? Sim, não, ó, a professora Meire, a professora Alexandra, Sibeli estão dizendo que é oito. É isso mesmo? Se eu tenho oito imagens, eu tenho oito possíveis resultados, certo? Então, o espaço amostral é oito. Mas, olha só, e se eu acrescentar mais um macaco? Agora, eu não tenho mais um. Eu tenho dois macacos na minha caixinha. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar agora? Agora, eu tenho dois. Aumentou, eu não tenho mais oito imagens. Aqui, eu tenho nove imagens. Eu tenho dois macacos. Então, vai ficar... Qual é o possível resultado? E aí, professora Tânia... E aí, pessoal? O pessoal de Suzano está participando. E a professora Marina Alva disse que o Henry falou dois em nove. E é isso mesmo. Vamos lá. Eu tenho duas chances em nove. Por que nove? Porque eu aumentei uma figura, mas eu também acabei aumentando o quê? As minhas possibilidades. Certo? Galerinha, vamos lá. Para a gente finalizar esse assunto de probabilidade, tá? Vou colocar aqui a nossa sugestão de atividade, que é fácil. E ela é aberta para o aluno fazer do jeito que ele achar melhor. Então, como que vai ser? Você vai realizar um experimento aleatório na sua casa. Qualquer um, pode ser o cara e coroa, pode ser o jogo do dado, de dois dados. Não tem problema. Pode ser o parou ímpar. E aí, eu quero que vocês anotem duas coisinhas. Qual é o fenômeno aleatório? Então, qual vai ser o evento? O jogo de um dado? O cara e coroa? O parou ímpar? E também quero que vocês anotem o espaço amostral desse evento que você vai fazer aí em casa. Então, vai realizar o evento e vai anotar o espaço amostral. Não é difícil. O aluno pode escolher o evento que ele quiser. Então, atividade fácil, hein? E assim a gente vai concluir a nossa aula sobre probabilidade, certo? Vou colocar aqui a telinha de avaliação. Vocês podem estar avaliando essa aula de hoje pelo QR Code ou o link da telinha. Eu estou muito feliz com toda a repercussão das nossas aulas. Ontem eu recebi várias mensagens de apoio nas redes sociais. Adorei ver. Até porque, depois de muito e muito tempo, eu venci. E estou sentindo que algo me diz que continuarei vencendo. Só não vou fazer jogo por enquanto. Certo? Pessoal, gostei muito de estar com vocês hoje. Espero vocês amanhã em mais uma aula de matemática. Muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.